Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Jefferson Flau 81, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você está assistindo esse conteúdo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal, informações importantes sobre o clube mais amado e mais acompanhado do Brasil, é isso mesmo, clube mais amado do Brasil, clube de regatas do Flamengo e eu chego, é claro, como sempre, com informações e atualizações para você, Domingão, rapaziada, eu chego com informações, informações importantes, na manhã deste sabadão, sabadão que começa com tudo, tem informação sobre venda de jogador, tem informação aí sobre a preparação do Flamengo para o jogo de amanhã, diante da equipe do Corinthians e é claro, eu vou falar também sobre a situação que incomoda muito o Flamengo, que são as contusões e claro, rapaziada, vou confirmar para você a chegada do Carlos Alcaraz, depois a chegada do Alexandro e por fim a chegada do Gonzalo Plata, o Flamengo chegando três jogadores, entregando três atletas em um dia, rapaziada, nunca vi isso no Flamengo, chegou de manhã, chegou o Carlos Alcaraz, no meio do dia, um pouquinho mais tarde, chegou o Alexandro e no final do dia chegou o Gonzalo Plata e claro, vou falar da preparação do Flamengo, projetar aqui a provável escalação do Mengão, obviamente você vai ficar muito bem informado aqui neste conteúdo, mas claro, antes das informações eu peço a você, meu amigo e minha amiga, você ainda não é inscrito neste canal, botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal, acione o sino da notificação e deixa aquele like no vídeo, porque o like ajuda muito o nosso trabalho, ajuda e muito o nosso crescimento. Não deixe também de compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais, fazendo isso, você ajuda e muito o nosso trabalho, ajuda e muito ao nosso crescimento. Eu quero começar o seguinte, rapaziada, o Flamengo chega, o Flamengo não, o Flamengo não é que chega, ultrapassa um bilhão de reais em contratações desde 2019. 19, 20, 21, 22, 23, 24, cinco anos em que o Flamengo ultrapassa em contratações 1.1 bilhão em negociações. É um número espetacular para um clube de futebol brasileiro, tá? O Flamengo ultrapassou a marca de 1 bilhão na gestão Rodolfo Landim, né, que deixe muito claro, né? E o Flamengo já fez aí 43 contratações. Investiu 1.145.697 milhões. 1.145.697.000 reais em contratações. Em 2019, o Flamengo começou, né, na gestão Landim, 185 milhões, depois passou para 2020 com 268 milhões, caiu muito, né, no ano da pandemia em 2021, apenas 10 milhões, depois o Flamengo em 2022 subiu para 176 milhões e em 2023 o Flamengo começou aí uma crescida, um crescimento, um investimento muito forte, chegando em 203 milhões em 2023 e 2024 o Flamengo já acumula 299 milhões em contratações. O Flamengo trouxe Carlos Alcaraz, Alexandro, Michael e Gonzalo Plata. Esses são os jogadores em que o Flamengo trouxe na janela de 2024. Então, meus amigos, o jogador mais caro do Flamengo, Gonzalo Plata, que vai custar os cofres do Rubro Negro, 110 milhões de reais. Em segundo vem o Pedro, né, com 102 milhões, em terceiro o Gabigol com 90 milhões e em quarto a Rascaeta com 87 milhões de reais. Aí depois nós temos o Gerson, Everton Cebolinha, Adela Cruz, aí novamente o Gerson, né, que depois o Gerson foi recontratado por 59 milhões, Luiz Araújo 46 milhões e o Matias Vinha 43 milhões. Esses foram os 10 jogadores mais caros da história do Flamengo desde 2019, meus amigos. Obviamente o Flamengo é o time a ser batido, rapaziada. Eu queria muito trazer essa informação. Claro que essa informação é do GE, uma matéria muito boa, muito bem explicada pelo GE. E os números realmente são muito satisfatórios. Mudando de assunto, o Flamengo ontem apresentou e já começou a treinar Carlos Alcaraz. Provavelmente Alcaraz estará disponível para o Flamengo e Corinthians, mas nós vamos falar já já sobre a preparação do Flamengo. Tem volta aí do jogador muito importante para o Flamengo, eu vou trazer também. Mas antes eu quero trazer uma informação ontem confirmada primeiramente pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada também logo depois pelas mídias. O Flamengo vendeu o Igor Jesus, é isso mesmo, o Igor Jesus vendido ao Estrela da Amadora de Portugal e os valores chegam aí a 12,5 milhões na cotação atual, por 50% dos direitos do volante. Igor Jesus, que teve oportunidade com o Tite, infelizmente se machucou. Depois não conseguiu voltar ainda com a sua questão de ritmo de jogo, oportunidades. Enfim, o jogador de 21 anos está de saída, já é novo jogador do Estrela de Portugal e o Flamengo tem aí 50% de uma venda futura. Os empresários do jogador estão em viagem hoje, sábado, para Portugal para assinatura de contrato e esse contrato vai até o meio do ano de 2028. Então, vendido, o jogador está vendido, 50% do jogador fica com o Flamengo, 50% com o Estrela de Portugal. Ainda, o jornalista Vene Casagrande também trouxe a informação que nós também já havíamos confirmado aqui sobre a possibilidade da venda do Matheus Gonçalves. Também um clube de Portugal, Rio Ave, está interessado também no futebol do Matheus Gonçalves e as negociações estão encaminhadas. E o Flamengo provavelmente vai vender o Matheus Gonçalves também nos mesmos moldes ou parecido com a negociação envolvendo o Igor Jesus. Bom, mudando de assunto agora, novamente, o Flamengo enfrenta amanhã a equipe do Corinthians e o técnico Tite já projeta algumas novidades para o time do Flamengo. Olha só, o Pedro está de volta ao time titular do Mengão. Pedro que já se recuperou do problema muscular, treinou ontem entre os jogadores. A expectativa é que o Pedro seja relacionado e que o Pedro seja o titular do ataque do Flamengo. Também tem uma novidade trazida pelo Richard Souza e o Thiago Lima, do GE, que o Alcaraz será relacionado, hein, rapaziada? O Alcaraz será relacionado para o jogo diante da equipe do Corinthians e o Flamengo, então, já vai colocar o jogador Carlos Alcaraz para estrear, meus amigos. A provável escalação do Flamengo amanhã é Rossi, Varela ou também, de repente, pode até surgir o Wesley como lateral direito titular. Dupla de zaga do Mengão, Fabrício Bruno, Léo Pereira, na lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio de campo do Flamengo, o Eric Pulgar, o Léo Ortiz, pode ser que entre o Léo Ortiz, ou até mesmo a volta do jogador Allan, muito contestado ainda no Flamengo, Allan. E o Alcaraz, o Alcaraz, que pode estar aí entre os titulares, tá? E o técnico Tite também esboçou a possibilidade do Bruno Henrique como titular também na posição ali do Everton Cebolinha. O Flamengo mudando ali a configuração, o Bruno Henrique vai para a ponta esquerda, o Luiz Araújo para a ponta direita e o Pedro como centroavante. E para a gente concluir ali o meio campo, a presença do Gerson também. Então o Flamengo pode entrar com o Eric Pulgar, Léo Ortiz ou Allan, Alcaraz, de repente, com o Gerson, tá? Ou ele pode substituir o Alcaraz pelo Bruno Henrique, trazendo o Bruno Henrique para a ponta, trazendo ali uma composição do Luiz Araújo na ponta direita e o Pedro como centroavante. E aí ele pode fazer ali uma trinca, né? O Eric Pulgar primeiro volante, o Allan como segundo volante e o Gerson fazendo ali a função de meia e terceiro volante. Enfim, ali pelo lado esquerdo, como o Tite está acostumado, rapaziada. Então a novidade é a volta do Pedro. A possibilidade do Alcaraz estar relacionado para esse jogo e já estrear, num jogo muito importante. Novamente o Tite aí voltando à Arena Neoquímica para enfrentar a equipe do Corinthians. Para a gente terminar, rapaziada, está sendo muito questionado, muito questionado, né? Só para concluir, o jogo às quatro horas, neste domingo, será transmitido pela Globo. Para a gente concluir, rapaziada, está sendo muito questionado o fato de que os jogadores do Flamengo estão sofrendo muito com contusões. Nós vamos trazer um conteúdo específico sobre isso, trazendo apuração da parte fisiológica, da parte emocional, da parte de alimentação. Nós vamos trazer um apanhado geral sobre isso, com números, com informações. Também vamos trazer comparações com outros clubes. E nós vamos trazer um conteúdo específico sobre o que está acontecendo no Departamento Médico do Flamengo, beleza? Mas esse é assunto para um próximo conteúdo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, nação. Valeu, saudações. RU BRU NEGRAS! RU BRU NEGRAS!